Estamos aqui no Rodolfo Vieira de Aracaju, esperando vamos enchegar, né? A gente vai dar duas horas já adiantado, né? De casa até aqui dá 150 quilômetros. Resolvi começar o vídeo daqui, né? Daqui a gente vai mandar pegar o ônibus direto até São Paulo, né? Então é isso aí. Eu já deixo o seu like e tamo junto, viu? Estamos aqui em Rai, vamos na patedral. Eu queria ir aqui no São Paulo agora, por bem de Deus, né? A minha já está ali dentro. O chefe topado, né? Quem é bonito é ele. Olha aí o ônibus. O negócio de botar os pés. Parece ser bem confortável. Vamos ver daqui a dois dias. Como é que a gente está? Parou aqui rápido. Só para comprar um lanche mesmo. Paradinha de 10 minutos que ele vai... Só vai parar em Feira de Santana. 9h30 da noite. Paradinha rápida aqui só para comprar o lanche mesmo e seguir viagem. Paramos aqui para tomar café, tomar banho. Fui logo, tomei banho. Estou aqui com a menina para a mulher tomar o banho dela, né? É bem rápido aqui a parada. 30 minutos. Aqui depois de vitória da conquista. Vou ali comprar o lanche para a gente lanchar dentro do carro, né? Senão não vai dar tempo não. É correria. Isso mesmo. Vai dar certo, né? A gente viajando com o menino, sabe como é. As coisas é... Tem que ser ligeiro. Sentemos aqui na frente do mundo para nós tomar café. Vamos lá. A gente está trazendo. Eu fui tomar banho, depois a mulher foi tomar banho. Aí, enquanto eu estava tomando banho, a mulher estava passando água na menina. Aí, depois, eu fui me segurar a menina para ela tomar banho. Vamos aqui agora. Tomar um cafezinho com uma tostinha. Eu vou deixar um cafezinho com uma tristeza. E você já estavaола? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que parece? Estamos aqui em Montes Claros, Minas Gerais, faremos para almoçar um pouquinho tarde, que está tendo muito acidente, está chovendo muito, faremos aqui quase 4 horas da tarde. É isso mesmo. Comer agora, os outros estão ali botando comida. Né? Não comer nem beber. Só comer antes que dá certo não, né? Vamos lá. Olha o povo aí. Vamos botando suas comidas. Olha. Meu prato aqui. É... R$ 37,00. Esse prato aqui de Sérgio Sérgio. Olha o povo aí comendo. Botorano. E a comida? É boa ou não é? Faz. Um pouquinho chaguada, né? No preço, mas vale a pena. A comida está gostosa. É... E ainda mais a conveniência é a Natália, o nome da minha mulher. Menino. Será que o restaurante não é seu e nós não sabe? Se for ser eu não vou pagar aqui não. Olha lá onde é. Olha a conveniência ali. Eita! Acabei de comer agora, galera. Vim aqui para trás aqui escutar o ronco do motor do chão. Olha aí, olha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. agora sim, eu estava com uma fome daquelas agora estou satisfeito nosso portense ali no amigo Gilberto também que vai para São Paulo pela primeira vez de ônibus não é isso? não é? está meio triste e você? o que faremos aqui a primeira parada aqui em São Paulo é tirar a segunda é tomar café aí vamos lá eu já fui ali no banheiro quando chegar a gente vai tomar café interessante que o ônibus só para em lugar caro pelo jeito dá para ver que as coisas aqui é tudo caro rapaz é assim mesmo abriendo os aí Que era pra nós ter chegado Em São Paulo Mas o ônibus atrasou Ainda estamos Vamos passar por Campinas Pra depois São Paulo Era pra nós chegar 10h40 em São Paulo Mas nem sabe a hora que vai chegar Chegar mais ou menos lá com umas 2 a 3 horas da tarde Vamos ver aí Tá bom Estamos curtindo a viagem Isso é o que eu importo Né? É ou não é? É isso aí A bebezinha aqui pra matar Tá um pouco enjoadinha Que ele não pode Ficar aqui mais novo o tempo inteiro Né? Tá Só o golo Nossa viagem Boa igual essa Só na volta Isso aí Boa igual é Bó É Dessa Tchau. 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 Tchau.